Vem aí mais uma edição do Record nas Cidades. É no próximo sábado a partir das 8 horas da matina, no Riacho Fundo 2. Shows, serviços e muitos prêmios. Veja com Carolina Rabelo. Que festa boa e muitos prêmios tem de sobra no nosso evento, isso você já sabe. Agora deve estar se perguntando onde vai ser essa festa linda, né? Te adianto que é uma cidade jovem com apenas 29 anos. Estamos falando do Riacho Fundo 2. Hoje com cerca de 100 mil habitantes, a cidade tem crescido cada dia mais. Um incentivo para quem vive na região. Cidade maravilhosa, cidade bonita, bem planejada. Alô, Riacho Fundo 2, olha só onde nós estamos. Estamos nessa cidade queridinha para te contar um pouco mais da história da cidade, das famílias e dos comerciantes que moram por aqui. No local, moradores comercializam seus produtos e tiram sustento de suas famílias. O José é um deles, que chegou na região administrativa antes mesmo da regularização. Eu gosto daqui. O melhor lugar que eu já vi de Brasília para se morar aqui é o Riacho Fundo. Por quê? Eu acho tranquilo, né? E a feira permanente é um dos principais pontos culturais e históricos do Riacho Fundo 2. Até sentei aqui e pedi para a dona Amelie me trazer uma água de coco. Dona Amelie, obrigada. Aproveita e senta aqui para dar uma palavrinha com a gente. Me conta um pouquinho. A senhora mora aqui no Riacho Fundo 2 há quanto tempo? Ah, vai fazer sete anos que eu moro aqui. E por que a senhora escolheu essa cidade para morar? Enquanto isso, eu vou bebendo minha água de coco, tá? Essa aqui é muito boa para morar. Inclusive, eu fui chamada no programa do governo para a Samambaia, Santa Maria. E eu fiquei aguardando para morar no Riacho Fundo 2. Aqui é maravilhoso. Era onde seu coração queria morar? Queria morar e adoro morar aqui. Não troca aqui por nenhuma cidade. Fomos até a administração regional para bater um papo com a administradora. Uma curiosidade que não sabíamos e ela nos contou foi sobre a criação do nome da região administrativa. Esse nome foi dado devido ao córrego Riacho Fundo 1 que liga o córrego que liga Riacho Fundo 2 ao Riacho Fundo 1. E quando a gente fala sobre pontos turísticos, o que tem de legal aqui na região? O que a gente pode conhecer por aqui? Nós temos a mesa JK, nós temos o tonel. E pela segunda vez, Riacho Fundo 2 recebe mais uma edição do Record nas Cidades. Com muita programação, música e prêmios. O evento é gratuito e aberto ao público. A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas passem pela nossa festa. E você é nosso convidado especial. É sábado a partir das 8 horas da manhã no Quadradão Cultural do Riacho Fundo 2. É sabadão, é imperdível, é imperdível. Fale com os amigos, com a família, apareça por lá. E quem, mais uma vez, vai estar ao nosso lado no Record nas Cidades é o Ministério Público do DF. E aqui no Cidade, recebo o Procurador-Geral de Justiça do DF, Georges Senher. Vem pra cá, Procurador, vem pra cá. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo. Chegue aqui. E aí, tudo pronto? Tudo pronto. Muitos serviços lá, né? Sim, nesse sábado, mais uma vez, o Ministério Público, como já faz há um bom tempo essa parceria com a Record, o nosso Record na Cidade. E agora, Riacho Fundo 2. Então, nós levaremos o serviço do Ministério Público como um todo e, dessa vez, um serviço especial. A nossa ouvidora da mulher vai estar presente lá. Então, exatamente pra atender os casos que você, vítima de violência doméstica, pode ir no Record das Cidades e contar, exatamente, ser atendida pelo Ministério Público. E o legal, né, Procurador, eu vejo lá, né, vejo lá essa parceria tão bacana da Record com vocês, é só chegar, tem o acolhimento, né, pode chegar, tem pessoas preparadas pra esse acolhimento, pra pessoa se abrir e contar o que está acontecendo. Exato, o Ministério Público, ele está aberto à população. A gente, nós estamos inaugurando inúmeras salas, exatamente, pra que o cidadão vá ao Ministério Público e tenha um local apropriado pra ser atendido. Eu acho que isso é muito importante porque o cidadão, quando chegar no Ministério Público, poder, é, 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 normalmente ele tem um problema, ele não vai porque, porque quer, ele vai porque às vezes tem um problema, ele precisa daquele problema ser resolvido. E ele precisa ser bem atendido. Então, o Ministério Público, nós estamos fazendo todos os esforços, exatamente, pra que o cidadão se sinta bem quando for ao Ministério Público. Deixa eu aproveitar a sua presença também, ao nosso lado, porque vocês estão lançando uma campanha muito importante, uma campanha contra o feminicídio, queria que o senhor desse detalhes pra gente. Sim, 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 amanhã às onze horas, vai pelo YouTube, é, um, 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 um clipe feito pela tribo da periferia, uma parceria, na verdade é uma campanha maior em que somos nós envolvidos, uh, é, diversas instituições, a tribo, é, nós temos a Caixa Econômica, são, é, o Fórum de Segurança Nacional, é, todos envolvidos, exatamente, no combate ao feminicídio. exatamente para que toda haja a necessidade da conscientização o trabalho é muito importante que a população entenda que esse é um problema que afeta a todos nós esse ano vocês trazem um tema para essa campanha que é violência contra a mulher não é normal, abra os olhos isso é muito importante porque tem que denunciar eu digo aqui sempre, não durma com o inimigo nunca, a gente as mulheres precisam ir, por isso essa importância do acolhimento ela precisa saber que ela vai ser bem atendida, ela vai poder relatar aquela violência que ela está sofrendo exatamente para que esses índices que são inaceitáveis, eles desapareçam então a gente, o Ministério Público entrou nessa campanha, como falando com a participação de todos os envolvidos, a tribo a Caixa Econômica, e a gente quer expandir para o Brasil inteiro, é uma ideia nossa grande ideia, reforça aí, reforça aí para o grador, amanhã, que horas no Youtube? amanhã, 11 horas no Youtube, vai ter o lançamento do novo clipe, espetacular eu já vi, é espetacular é craque, é bom, é golaço é golaço, ó, vocês não vão perder a tribo é sensacional, a tribo é sensacional eu não vi ainda, eu estou curioso não vou mentir para vocês, eu não vi ainda estou curioso, mas amanhã, 11 horas estarei lá, curtindo também ao lado de vocês bem, faz outro convite também para a gente para o Record nas Cidades, aproveitar a presença do senhor aqui ao meu lado para a gente lotar ainda mais lá sim, a nossa festa a população do Riacho de Fundo 2 e do DF inteiro todo mundo lá que apareça no nosso Record nas Cidades eu acho que é importante para se atender tem diversão show, serviços é muita coisa mas tem também a participação atuação do Ministério Público nós estaremos lá de portas abertas exatamente para atender fala nisso falando, agora me veio mais uma pergunta na cabeça que é importante fazer para o senhor para nós da Record ter vocês ao nosso lado é muito bacana é sensacional mas para vocês como tem sido esses anos ao nosso lado com essa tenda lá do Ministério à disposição do povo é muito importante porque a população dentro dessa ideia de que o Ministério Público está próximo da população precisa estar próximo da população eventos como esse o Record na Cidade é muito bom para isso a população que nós estejamos abertos essa porta esteja aberta então esse caminho aí é um agradecimento ao Record por esse espaço porque com isso nós conseguimos estar mais próximo da população que é o nosso desejo que a gente consiga a população olhe para o Ministério Público como uma instituição que poderá ajudá-la e mesmo que não seja atribuição nossa pelo menos encaminhar isso é que é importante eu acho que o cidadão precisa disso todos os órgãos atuando dessa forma eu acho que a sociedade só tem a ganhar Cadu, um abraço prazer em revê-lo prazer todo mundo obrigado pela visita cuidado ali com o degrauzinho obrigado obrigado Obrigado.